Ok, ok, vamos fazer mais um teste de reabastecimento aéreo, no F-16C, com o nosso K-35. Vamos ver se ele deixa eu reabastecer aqui. Obrigado! É, essa cena aqui lembrou da fazenda. Fazer o que, né? Vaquinha e leite. Opa, opa, pera aí, deixa eu entrar ali debaixo ali. Eu não sei se a turbulência está ligada, vamos descobrir agora, bora lá. Não autorizou, não. Beleza, pode ir. É isso, tira esse trem do caminho aí. Opa, tira do caminho que eu falei, filho. Tira! Uá! Esses operador de sonda é foda, filho. Esses caras tem até simulador, filho. Você está fazendo uma pesquisa de... Opa! Está fazendo uma pesquisa de sonda para me interar mais sobre esse aqui, né? Aí eu vi um vídeo e os cara... Que cara louco, filho! Tira isso aí da minha cara, filho! Que cara louco, filho! Obrigado! Obrigado! Desconectou, sacana! Está vendo a luz aqui na frente aqui, ó! No mouse? A da direita É a que diz que conecta A da esquerda É aonde você tem pra frente e pra trás Ali tá dizendo que eu tenho de ir pra trás Pra trás, pra trás, pra trás Mantém Tenta manter aqui, dá pra ver a luz lá Não, tem de descer Tem de descer, dá, desce um pouco Dá, desce um pouco Vai desconectar, você quer ver? Agora sim, a da esquerda Tá no meio Essas luzinhas aqui É foda, desconectou Pegou, pegou, pegou Pegou, tenta manter Rapaz O que foi com esse cara hoje? Tenta manter Tá estável, a luz lá Sobe um pouquinho Sobe um pouquinho Desconectou Mantém Desconectou Nossa senhora Já encheu o tanque? Já Ela só sete Deixa eu ver A minha listinha Deixa eu ver É, já encheu o tanque Pessoal Foi rápido demais Mas você viu que estava Coletando e conectando Se conectando e conectando Está aparecendo o F18 Quando eu fiz o primeiro vídeo Mas eu sou temoso É que negócio Persistência Vamos fazer outro vídeo Vamos deixar isso aqui E vou postar outro vídeo Fui Fui Fui